Ontem o país ficou a saber algo que, de alguma forma e de forma parcial, já sabíamos. Que as contas da Santa Casa da Misericórdia não tinham sido homologadas pela tutela, por suspeitas de irregularidades. Estas suspeitas não são novas e têm adensado o clima de incontornável suspeita de ilegalidade à volta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Por isto, e porque este é um trabalho que já temos feito há vários meses, o Chega tem vindo, desde janeiro deste ano, a reunir informação relevante no âmbito da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sabemos que este é um assunto sensível, não só pelas funções próprias que a Santa Casa da Misericórdia tem, como pelo seu papel incontornável no apoio aos mais pobres, no apoio aos mais desfavorecidos e no apoio a tantas instituições que têm precisado do apoio da Santa Casa nos seus momentos difíceis. Mas isso não esconde o óbvio de que uma organização, com as finalidades públicas que tem, com tutela ministerial e com as verbas e a liquidez que tem disponível todos os anos, deve estar sujeito a um especial dever de escrutínio público. Nos últimos meses e anos foram várias as suspeitas à volta da gestão da Santa Casa da Misericórdia e também da sua tutela política. O Chega decidiu, por isso, dar dois passos importantes. Chamar esta manhã de urgência a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social ao Parlamento, para explicar a não homologação das contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e explicar que irregularidades e que ilegalidades estão em causa nas suas suspeitas de ter pedido uma auditoria. Ou seja, que suspeitas motivaram a Sra. Ministra para pedir uma auditoria. Mas decidimos dar um passo mais avançado também. Tivemos em informação, uma parte dela pública, outra parte da nossa própria investigação, de que, para além de apoios suspeitos ao longo dos anos, à Fundação Ricardo Espírito Santo ou, como sabemos, à Associação Raríssimas, de múltiplas diligências da Polícia Judiciária e do Ministério Público, com suspeitas de desvio de fundos ou de gestão danosa ou em proveito próprio, se junta o caso muito suspeito e pouco claro da alegada venda da participação de 55% do Hospital da Cruz Vermelha. São vários e muitos os casos que adençam suspeitas de uma gestão mal feita e de uma tutela mal conseguida por parte do Governo à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Reitero, estamos a falar de uma das organizações mais poderosas do ponto de vista financeiro e com capacidade, não só de liquidez, como de investimento público. Como todos sabem, a Santa Casa da Misericórdia tem sido de Lisboa, tem sido inclusivamente a arma dos Governos, em certos casos, para salvar bancos e instituições financeiras. Quando assim é, e mesmo tendo em conta a sensibilidade do assunto e compreendendo que é uma das instituições mais relevantes do ponto de vista social, o dinheiro dos contribuintes merece que o escrutínio seja feito. E por isso, ao mesmo tempo que avançámos com a chamada da Sra. Ministra ao Parlamento, o Chega vai pedir, para ser discutido no início da próxima sessão legislativa, uma comissão parlamentar de inquérito à tutela e à gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Por entendermos que já passaram anos demais, suspeitas demais, ao longo dos últimos anos, sem que o Parlamento tenha uma palavra a dizer de escrutínio e de investigação numa instituição tão importante. Queria reiterar isto de forma clara. Não se trata de suspeitas sob o atual provedor, sob a atual gestão, sob a atual Ministra ou a atual orientação governativa. Esta é uma linha suspeita que perpassa os últimos anos e que se vem adensando em múltiplos episódios, em múltiplas diligências judiciais e policiais, que merecem que, de uma vez por todas, o poder político tenha a coragem de fazer um escrutínio claro ao que se passa na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Nos últimos anos, houve sem sordir nem nos corredores o que se passa na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Jornalistas, políticos, ministros, deputados, todos ouvem episódios menos bons e menos felizes do que se passa numa das instituições mais importantes de Lisboa. É tempo de que o Parlamento, com clareza, com transparência, com metodologia e sem suspeitas prévias, mas sim com considerações críticas, faça um trabalho de escrutínio agora que terminou, ou vai terminar, a Comissão de Inquérito à TAP. A gestão e a tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa são fundamentais, não só para apurar responsabilidades, como para permitir que uma instituição desta importância continue a funcionar, garantindo aos portugueses e aos lisboetas uma enorme ação de prestígio na área social, com transparência e com solidez.